O coletivo de hoje pela manhã serviu para que o técnico Givanildo Oliveira definisse o time que vai atuar no primeiro jogo da semifinal. Esse jogo que acontece domingo contra o Independente, aqui mesmo no Baenão. Agora, o time que atuou hoje como titular no primeiro período foi o mesmo, teve a mesma formação do time do coletivo de quarta-feira, da última quarta-feira que teve na zaga Rafael Morisco e Rafael Granja e no ataque Finazzi e Thiago Marabá. Isso no primeiro período. Agora, depois Givanildo Oliveira mexeu no time, tirou Finazzi e colocou Rodrigo Dantas no ataque ao lado do Thiago Marabá e no meio campo tirou Thiaguinho para a entrada de Betinho. Agora, o que chamou a atenção mesmo nesse treino foi que durante todo o coletivo, Givanildo Oliveira fez várias paradas para chamar a atenção dos jogadores do time titular com relação a posicionamento e também com relação a erros em algumas jogadas. Ele ficou bastante aborrecido até com o resultado desse coletivo de hoje, que os reservas venceram os titulares por 2 a 1. O único gol dos titulares foi feito pelo atacante Finazzi e foi de cabeça. Agora, a novidade ficou por conta de hoje, Baenão com portões fechados. É que por determinação de Givanildo Oliveira, os torcedores não puderam entrar para assistir ao treino. E isso foi uma determinação do técnico para evitar que os torcedores falassem ou dessem pitacos nesse coletivo. Amanhã, Ronaldo e Paulo Fernando, amanhã o time azulino vai fazer um recreativo pela manhã e logo depois concentra para esse jogo contra o Independiente, que acontece domingo aqui mesmo no Baenão. O time do Leão já está definido, mas o técnico Givanildo Oliveira não quis revelar a escalação do time para esse jogo de domingo. Lourdes César para o Barra Pesada.